Música Começa agora na Música Prosperidade é espiritualidade Um programa onde o prazer de seguir sua alma Se levará ao encontro de um novo mundo de valor Produção e apresentação João Jorge e Edmundo Preta Limpa o ovo e deixe sua alma Música Você nunca chegará lá Por isso, aproveite a viagem Quando observar conscientemente Como cada nova conquista Leva sempre a um novo desejo Você começará a entender o seu papel neste universo em expansão Quando aceitar a ideia De que é um ser eterno E de que os desejos nunca irão parar de fluir E de que qualquer desejo que nasça Tem o poder de atrair pela lei da atração Tudo o que é necessário para a expansão e a realização de você mesmo Talvez você se lembre do imenso bem-estar Sobre o qual o universo se fundamenta E possa então relaxar Com a natureza eterna do seu próprio ser Só então começará a aproveitar esta viagem Se a sua meta é no final Obter tudo o que deseja Você descobrirá Que nunca será capaz de alcançar esse objetivo Pois a natureza em expansão do universo onde você vive Se opõe a essa ideia Você nunca conseguirá isso Porque nunca poderá interromper o fluxo constante de desejos Que nascem da sua consciência Sempre exigindo outra resposta A sua natureza Eterna é de expansão E nessa expansão Se encontra O potencial Para alegria Indescritível Aproveite a viagem Vem lá Boa Donizete meu querido Estamos começando mais um programa Prosperidade é espiritualidade E com um detalhe Ao vivo Estamos aqui Deixamos de mexer a farofa De virar o peru lá de lado A champanhe ainda não está na geladeira E a gente está aqui Ao vivo Conversando com você Enquanto você Se organiza Nessa véspera De festas É isso meu querido Meu nome é Edmundo Freitas Estamos Eu também aqui Ao vivo Né Deixei a família toda lá esperando Quando chegar 11 horas da noite Está todo mundo naquela Vespa Né Donizete Né minha querida Minha namorada também está aqui Amara sim Um beijo para você minha querida A Ieda Pessoal lá de Florianópolis Lúcio Quero mandar um abraço para todo mundo Do planeta inteiro Do universo inteiro Eita Merçambol Bom Vamos lá meus queridos E hoje Gente Eu gostaria de saber o seguinte O nosso programa A gente fala sobre prosperidade Né Edmundo Isso E o tema é Prosperidade é espiritualidade É É Então Prosperidade ouvinte Se você não se lembra É pró É de ir para frente Pró De prosseguir Idade é qualidade Então prosperidade é como É a qualidade com a qual você Vai adiante Com a qual você leva a sua vida E espiritualidade Vem de espíritos De sopro De espirrar Sabe quando você espirra É o sopro Então vem de espíritos Do sopro divino Então espiritualidade É a qualidade Com a qual Esse sopro Divino Essa sua vida Vai Então Percebe que é a mesma coisa Espiritualidade E prosperidade Alamechus É a mesma coisa E vamos deixar bem claro aqui Né João Quando a gente fala em prosperidade Não estamos falando Exatamente em dinheiro Não Nós estamos falando De prosperidade na saúde Em tudo É como você leva a sua vida Como você vai adiante Não só nos negócios Claro Na saúde No lado emocional Amoroso No profissional Enfim É na sua vida como um todo A gente tem mania de falar Prosperidade já pensa logo no cifrão É Não é só isso Mas Que dinheiro é muito bom É É bom demais Quanto mais melhor Então Por falar nisso Ouvinte Como é que está aí Com que qualidade você está levando a sua vida agora Como é que você está indo adiante Como está a sua prosperidade A sua espiritualidade agora Está louco aí No meio do Do tender Do peru A champanhe Que tal os presentes Árvore de natal Como é que está essa correria aí Toda para o final Continua fazendo aí O que você está fazendo Vai ouvindo aqui O nosso recado Que a gente vai acompanhando vocês E por falar com que qualidade Presta atenção em uma coisa Né Edmundo Nessa época A gente fala muito em Felicidade Em paz Em amor Hoje à noite Aí perto da meia-noite Todo mundo se abraça Já meio Meio coalhadinho Embalado pela champanhe Esquece as desavenças Todo mundo dá um abraço Feliz isso Feliz aquilo Muita paz Muita prosperidade Os programas na rádio Tudo falando de paz De alegria Então É um assunto muito propício Para a gente analisar hoje É essa paz Essa sede Há quanto tempo a gente Vem desejando Feliz Natal Feliz Natal Um para os outros Se abraçando Dando presentes E desejando essa paz Um desejando para o outro Essa coisa gostosa Se a gente deseja tanto Né Edmundo É porque Existe essa necessidade Nas pessoas Você não deseja uma coisa Que ninguém quer Você vai se sentir um idiota Te desejo felicidade Vai lá para que eu quero isso Se a gente só deseja uma coisa Porque existe uma vontade Dentro das pessoas Em receber isso Que a gente deseja Então Percebe ouvinte Percebe Edmundo Como Há uma sede Desde que o mundo é mundo Isso em qualquer cultura Qualquer raça Qualquer sexo Qualquer opção sexual Existe essa sede interna De paz De alegria De felicidade E a gente faz um monte de coisas Para ter essa Alegria Essa felicidade Hoje né Você aí ouvinte Deve estar na correria Aí no Natal Aí fazendo as suas coisas Mas o seu objetivo Fazendo tudo isso É alcançar Lá no final Um pouco Dessa Dessa alegria Dessa paz Dessa satisfação E fora do Natal também Quase tudo que a gente faz É no intuito De conquistar No final Um pouco Dessa alegria Dessa paz Dessa sede Matar um pouco Essa sede Que a gente tem Dentro de nós Então Pensando cá Com os meus botões É Por que Se o fim Justificam os meios Por que que os meios Não podem justificar Os fins Também Por que que em vez De fazer um monte De coisa Para alcançar A paz Lá no final Por que que a gente Já não faz isso Antes Presta atenção Ouvinte Existe uma sede De paz Dentro de você Concorda? A gente conversou aqui Concorda Edmundo? Isso Toda a humanidade Tem uma sede De paz De alegria De felicidade De preenchimento Quando você tem sede Ouvinte E chega alguém Você para num lugar Para tomar uma água E o garçom Você pede uma água Para o garçom O garçom Vem e Mostra a água Para você Leia Os componentes Da água Fala sobre Todas as águas Do planeta Mostra vídeos Sobre a água Te dá folhetos Sobre a água Isso mata Sua sede? Não, meu querido Não mata, né? Não, precisa de mais Você quer mais? Não O que que você precisa Para matar a sua sede? Se é sede de água Que você tem A própria água, né? A própria água Tem que tomar, né? Sentir Eita, como é bom Uma água com sede Aí a sede acalma E se a gente tem sede De paz, ouvintes De alegria De felicidade O que que mata Essa sede? É sentir A paz Sentir a alegria E sentir a felicidade E o meu recado hoje A minha mensagem A nossa mensagem Aqui que eu quero Deixar no ar Que eu Vim motivado a isso É dizer Para você, ouvinte Nada de novo Não vim aqui trazer A solução Da lavoura, não Eu vim só lembrar você Que você já sabe disso Dentro de você Em você Você pode sentir Essa paz Essa felicidade Essa alegria Como Alguns programas Atrás A gente estava falando Sobre a sua mãe Aqui, né Edmond? Isso, meu querido Que ela estava Meio triste E ele chegou Para ela e disse Mãe Está dentro da senhora A sua alegria A senhora tem Busca isso Lá dentro Não espera Fazer milhões De coisas Para isso vir Não E o meu recado É esse, ouvintes Hoje, nesse Natal Busca essa alegria Dentro de você Sente Permita-se Não é nada novo, não E é simples Não tem nenhuma complicação Dê esse presente Para você hoje Para a vida Se cada um fizer isso A gente não precisa mais Fazer passeatas Pela paz Guerras pela paz Discursos políticos Sobre a paz A paz só vai nascer Dentro de cada um E essa é a proposta Da nova era É a proposta Do nosso programa Não é não, Edmond? Isso, meu querido Eu queria concluir Com uma coisa, João Que tal a aceitação? Aceitação? Eu acho que Dessa natureza? Todo mundo fala em Natal Todo mundo fala em reunir Todo mundo fala em Compraternização Né? E Chegando no dia 25 Todo mundo se abraça Feliz Natal Próximo ano novo Até choram Ficam emocionadas Verdade, verdade Quando chega a noite Daquela virada, né? Tudo bem Ó, o José está dizendo Todo mundo mamado, né? É E E eu fico perguntando Poxa, por que ele não Continua assim o ano todo, né? Exatamente Às vezes as pessoas Até, ah, beleza Hoje é dia 25 Vou lá, abraço Beleza, né? Já pensou em aceitação? Aceitar as pessoas Como elas são Você fica tranquilo, né? Se você aceita, João João é desse jeito Sim Eu não concordo com certas atitudes dele Mas eu Aceito ele como ele é Eu não fico encrencando Com a minha cabeça E olhando pra ele Concorda comigo? Ó, João é assim mesmo Beleza Fica facinho, né? Tô de bem com ele Eita, coisa boa Não tem isso Eu pensar desse jeito Você aceita todo mundo Aceita a pessoa que tá na rua Aceita seus amigos de trabalho Aceita as pessoas da sua família Que eu sei que não é fácil As piores encrencas estão na família Ih, como? Não, não, gente Não, não, gente A gente tá falando assim Às vezes nos tios, nas primas, né? A esposa não, não, gente Não, não Não compromete É sério, é sério, João O que eu tô falando Aceitação, o que que é? Pô, meu O cara é do jeito que é Exatamente E se você olhar Ninguém é igual Não Isso é visivelmente Isso é visível Ninguém é igual Eu trabalhei muito isso comigo, João Eu posso até contar Porque eu fico fazendo É... Eu fico trabalhando comigo Certos comportamentos E atitudes Então quando eu vou percebendo Pô, eu preciso trabalhar Esse lado meu agora Então, uns dois anos atrás Eu trabalhei a aceitação Porque eu era muito brincado Eu não aceitava as pessoas Com relação Tem pessoas que não conseguem Fazer as coisas rápidas E eu sou muito rápido Eu penso muito rápido Eu sou muito lógico É assim, é Entendeu? Lógico E ultimamente eu venho Tentando aceitar as pessoas Que não são desse jeito Como eu Lógico É uma opção dela Entendeu? E gozado Que quando eu não aceitava Eu ficava com raiva E aquilo ficava aqui dentro de mim Ficava remoendo E eu olhava a pessoa Atrapalhando, né? É claro Atrapalha nos relacionamentos Porque ninguém é igual a você E ninguém precisa te aceitar Como você é também Não Eu também sou do jeito que eu sou Cada vez que eu falo Quanto mais eu me coloco Entendeu? É difícil muitas pessoas Aceitarem Claro que eu fico mais gostoso De me relacionar Porque, meu Só fico na minha Sossegada Ah, meu Eu sou assim mesmo Tá bom Mas eu tô falando da parte do outro, né? Que sempre tá com nós, né? Na nossa família No nosso trabalho Que fica sempre espelhando com a gente Que é o seu lema, né, João? Da sua Espaço Arte da Alma Isso Né? E... Pô Se eu aceito a pessoa como ela é Aquela encrenca que fica na minha cabeça Dentro de mim De não aceitação Olhando pra ela Se eu aceito Aquilo não fica dentro de mim remoendo É bom pra você E não pra pessoa, né? É claro É claro, é bom pra mim Quando eu falo em aceitação Porque ela não tá nem aí Porque eu sinto Mas uma coisa Não parece Quando a gente fala em aceitação As pessoas geralmente pensam assim Ah, se eu aceitar o outro Eu vou tá perdendo, né? Porque eu tô sendo bobo e tal Mas é o contrário Não, é o contrário Eu tô falando comigo Aqui dentro Você fica melhor Aqui dentro Quando você aceita Você se beneficia Olha, o perdão Entra muito na aceitação Totalmente Pra você perdoar Você tem que Tipo, aceitou Ah, beleza Tô resolvido com isso Aceitação entra muito nisso Perdão Perdão o que que é? Ah, eu me resolvi Quer dizer, você aceitou a pessoa como ela é Isso Você não tá intrincando aqui na cabeça Você não tá afastando ela de você Se vocês perceberem, ouvintes Se você ficar remoendo na cabeça Observa como você começa a se afastar da pessoa Às vezes a pessoa nem sabe Mas eu percebi comigo Quando eu tenho uma certa Reserva assim Eu falo Putz, eu não gosto daquela pessoa por tal coisa Eu não vou falar o que que é Porque isso acontece muito Muitas vezes De várias vezes Né Em certas situações Mas se eu não aceito a pessoa como ela é Toda vez que eu vejo ela Fica remoendo aqui Ah, eu não gosto daquela pessoa por causa disso Eu não gosto daquela pessoa por causa daquilo E aquilo afasta ela de você E você deixa de ver o melhor dela Exatamente O lado melhor dela Porque nem todo mundo é tão ruim Todo mundo tem o seu lado bom Sim Observa Começa a prestar atenção O lado bom da pessoa Vê se você começa a olhar pra ela Você começa a olhar pra ela Pô, mas ela tem isso de bom Mas ela tem aquilo Pode ver que no seu corpo Dentro de você O corpo começa a ficar mais leve Imagine você No seu serviço Na sua casa Na rua Na sua roda de amigos Você ter esse lado Não A pessoa é assim Mas ela tem um lado bom Qual é o lado bom dela? Entendeu? Aqui dentro Fica leve Eu tô falando Não é pra aceitar o outro Isso é aceitação de si De si É bom pra si Entendeu? É bom pra si Porque você fica leve Fica mais fácil Fica fácil A vida fica muito mais fácil Entendeu? Quando você tira as encrencas As encrencas da cabeça Aí entra a prosperidade Olha só como é que é Quando você tira as encrencas Começa a olhar o lado bom Tanto das pessoas Você começa a observar Poxa, aquela pessoa É bom pra fazer tal coisa Porque a pessoa que é ágil Ela não consegue fazer Trabalhos pequenos Aquela coisinha de ficar Miúda Miúdas Entendeu? Porque a pessoa que é ágil Não tem paciência O negócio dela é outro É fazer correria A pessoa que é mais light Que é mais sossegada Não Ela tem o trabalho dela Ela tem o jeito dela De ficar lá no cantinho dela Fazendo as coisas Mexendo em computador o dia inteiro Coisa que eu já não tenho, João Então Por quê? Eu sou muito acelerado Eu sou muito agitado E eu já sei como é que eu sou Exatamente E às vezes a gente quer Uma pessoa boa Em todas as áreas E por você não conseguir Porque ninguém é É bom Tanto na rapidez Como nas coisas miúdas Não é bom no computador Mas não é melhor na rua Você acaba perdendo O melhor dela Porque você não aceita O pior dela Quando eu falo melhor Para mim Na minha prosperidade No meu serviço Eu comecei a observar Poxa, essa pessoa serve para isso Sendo que se eu for comparar comigo Caramba, essa pessoa não anda Mas tem certas áreas Que ela anda Do meu trabalho Que eu colocar lá Funciona muito bem Coisa que se eu estivesse lá Não funcionava Não funcionava Então o que que é? Eu percebi que a aceitação Das pessoas como são Você começar a olhar O lado bom das coisas Você ficar em paz consigo Você para de brigar com a vida Você para de brigar com todo mundo Com Deus, né? Porque se Deus fez As pessoas De determinada forma E você não aceita É o mesmo que está dizendo Para a vida Para a natureza Olha, você errou aqui nesse Nessa minha No meu marido Eu penso assim Você ainda escolheu E está achando que é ruim É, no modo geral Isso é espiritualidade pura Pura Exatamente Se você não está aceitando Você não está aceitando o próximo Se todos Todo mundo fala Todo mundo é filho de Deus Tá, se todo mundo é filho de Deus Está aí a sua A sua Espelho Está aí O seu outro lado Está aí Exatamente O outro pedacinho O seu Cadê o seu testemunho Nessa hora De dizer Poxa, eu aceito O meu irmão E eu, João Eu estou trabalhando muito isso E eu estou percebendo Que eu estou cada vez Mais tranquilo na vida Eu estou cada vez Mais em paz comigo As pessoas que estão brigando comigo Param Ficam olhando Puta, legal Beleza Vamos em quem cara Estou tentando pegar o lado bom dela Porque eu sei que tem Quando eu comecei a fazer isso As coisas boas começaram a aparecer O lado bom começou a aparecer E eu vou repetir de novo Quando você para de ficar olhando o lado só ruim da pessoa Você vai ver que do outro lado tem o lado bom Começa a observar isso essa semana, gente Isso acontece sim Com certeza Faz o teste Começa hoje Hoje é um dia Hoje é um dia Como disse o Dona Izete Está todo mundo mamado A gente até esquece o lado ruim A gente começa a ver o lado bom Mas chega daqui Dois dias Que passou Aí você começa a ver as contas do Natal Você já esquece esse espírito E passa para não aceitação Você já começa a cobrar Poxa, você não comprou o presente Tinha que comprar Você chegou tarde Você bebeu demais Você é isso, você é aquilo Nesse momento, como Edmundo disse Se a gente passa a não enxergar As qualidades As qualidades Dessas pessoas que estão próximas da gente Então, na sua festa Na sua confraternização Com a sua família hoje à noite As pessoas que você tem diferenças Olha direito Ela deve ter Tem o lado bom Com certeza Ela tem o lado bom Com certeza E se você permitir E continua com isso Para esse próximo ano Começa a olhar Faça o teste Faça o teste Eu fiz o teste Está comprovado E eu estou sossegado Eu aceito todo mundo como é Eu parei de ir crenca aqui dentro de mim Eu parei Incrível, João Eu não tenho doença Eu não tenho problema Eu tive problema de pressão alta A gente passa muita raiva A gente não tem muita aceitação Corre muito na vida Pessoal também tem muitas pessoas Que correm, correm, correm Não se sente Não está aqui presente Está toda hora Correndo, correndo, correndo Está em você, cara Exatamente Entendeu? E é isso, gente Vamos se confraternizar Vamos fazer Vamos aceitar Vamos ter aceitação Atrás disso vem um monte de coisa Isso vai te ajudar muito na prosperidade Para você ficar de bem com todo mundo Sem contar que espiritualmente Quando você tem aceitação Você entra em harmonia com todo mundo Se você tem harmonia A pessoa olha para você Se você não tem encrencado com ela Você só recebe uma energia boa Ela te dá o melhor para você É claro Ela olha para você com um sorriso Agora se você está encrencado com ela O que ela vai te dar? Ela vai olhar Ah, aquela pessoa É outra encrenca Eu não gosto dela Depois você não sabe por que sua vida está toda encrencada Então, está atrasado Está carregado Está carregado Você não sabe por que? É Atrás do de trás Espiritualmente Aceitação Você para de ter encrenca com todo mundo Até do outro lado Não é ser bobo Que parece que quando você está aceitando Ouvinte Você está sendo o tonto Ah, eu não vou aceitar isso Mas não é Você está sendo bobo Em ficar bancando marrudo E batendo o pé Porque quem sofre com isso As consequências É você Você perde o lado bom das pessoas Você atrai o lado ruim das pessoas para você E você que sofre Agora Quando você aceita Você atrai o lado bom das pessoas Você para de sofrer Ué Que vontade Maria leva Você imagine Todo lugar que você está passando Puta, aquele cara é legal Aquele cara é gentil Ah Meu, eu aceito o cara como é O cara que está soando Que cuida do meu carro da rua A pessoa que limpa A firma Entendeu? Eu olho para ela Puta, olha que legal Funciona, cara Funciona Nem todo mundo Tem que ser bom em tudo Porque a gente acha que ser bom em tudo É ser do jeito que a gente quer Que a pessoa seja Principalmente do nosso jeito Mas não é a realidade Eu falo de aceitação Você pode até olhar as pessoas Que fazem as coisas barras Você não está fazendo Com certeza Ou seja Você já está fazendo a sua parte Não é que você está aceitando o outro Ele está aprendendo dele Exatamente Não é, João? Então nesse Natal aí Meus queridos Vamos trabalhar essa aceitação E também Aceitação de si Das coisas boas Que você tem aí dentro A mesma coisa vale para você Não só em aceitar o seu próximo Ao seu lado Mas você também é o seu próximo Aceitar que dentro de você Você pode ser feliz Você pode sentir a paz Agora Não é amanhã não Quando o dinheiro entrar Quando as coisas acontecerem Não é aí que você vai ser feliz Feliz é agora É igual aquela história das férias A vida é um grande presente divino Uma grande férias Que a gente está aqui para aproveitar Só que se a gente fica arrumando o hotel Mexendo no carpete Pintando as paredes do hotel Para depois curtir as férias A gente tem uma mania De só vou ser feliz Quando isso acontecer Cuidado Que as férias podem acabar É agora Permita Ser muito simples, gente Aceite As pessoas A vida como ela é Viva as pessoas É Titãs tem uma música maravilhosa Que fala Devia ter Aceitado As pessoas como elas são A vida como ela é Isso é dizer para Deus Bacana Beleza Estou aqui, estou vivendo Beleza Estou aqui presente Gostei Obrigado por tudo Você está dizendo obrigado Dizer obrigado A agradecer a Deus Não é ficar ajoelhado Nascendo uma vela Dizendo obrigado É Sentir prazer Nas coisas como elas são Meu marido é chato É Não sei o que É Pingus É É assim Eu que atraí Dona Isete Dona Isete Não é você Dona Isete Você não é Para com isso Está aqui trabalhando No Natal É gente do bem Calma É isso Sabe É o filho É a esposa São os amigos São os funcionários Os colegas de trabalho Gente Permita-se Permita-se Não é Dimon? É Mensagem bonita Essa de hoje É bonita Aceitação é tudo É tudo Acho que é o começo de tudo Aceito como a vida é Você fica tão calmo Que a vida começa a olhar para você Ei Já pensou? Para de encrenca As coisas ficam fácil Desencrenca Para de brigar Observa Olha Não está bom aqui? Vamos mudar um pouquinho É É É flexível É Eu estou pensando João Te garanto que eu estou tentando A gente vai fazendo E estamos aqui repartindo com vocês Não é difícil É só uma questão de tempo É É difícil Com o tempo eu vou Eu estou chegando lá Está cada vez melhor O que vai fazendo? Dona Isete agora está dando tchau para a gente Está dizendo que é Natal Ele quer ir embora O peru já levantou o termômetro lá no forno Gente É O que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso Fique com vocês Fiquem com a vida em vocês Aceite as coisas como elas são Porque você vai ser o principal beneficiado E na segunda-feira que vem Nós estaremos de volta às 14h30 com você No nosso programa Prosperidade é Espiritualidade Tudo de ótimo para vocês Fique com você Um feliz dia Um feliz Uma feliz vida Feliz Natal para todos Para os que estão presentes também aqui Para minha querida Para os seus amigos João E até a semana que vem Um abraço para todos Um grande abraço E até Um abraço para todos E até Um abraço para todos E 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 um abraço para todos Obrigado. 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 Caramba. Viu, velho? É isso aí. Eu tô gravando tudo. Tá tudo gravado aqui, ó. É tudo gravado aqui, ó. Acho que te pegaram. Tu me pegou na curva, hein, meu querido? Tudo bem. Obrigado. 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 Espero que a sua esposa esteja ouvindo. Z e Tronca, 777, e em ondas centrais de 92 metros. Hoje foi... Z e Tronca, 827, 3.325 minutos. Gostou? Cê vê, a gente tá conversando aí no meio de tudo isso. Cê pode fazer qualquer coisa. Falar do RASCO MUSIC, pôr as músicas. Fica. Não manda um beijinho. Ae, é o penúltimo. Já filmei todo mundo, tá todo mundo preparando pra ir embora. E ao vivo, né? Legal que é ao vivo. Não, ao vivo é muito bom. É. É outra pegada. Ao vivo é ao vivo. E se você apronta, grava e vai fazer, não sai assim. A energia não é a mesma, né? Não é a mesma. Não é a mesma coisa que eu escolhi nem decorei. Não tinha nem a música. Sabe como uma coisa que você ouve esse programa depois e fala, poxa, parece que foi montado. Se montar um bebezinho, que é ao mundo venhado. É mesmo? Ela tem até hoje o microfone da RASCO, se te brincar no carro. Era uma antena de carro quebrada. Agora que é bom hoje. Veja. Veja. Veja de verdade. A gente não brincava lá, a brincadeira acabou dando certo aqui, ó. Agora você pega a sua foto depois e põe lá no futuro de lá, na rádio mundial. Ó, você sai aqui, vai naquele corredor, chegou no fim, você vira à esquerda, tem máquina de café, a gente vai fazer um cafezinho na hora, água e banheiro. Vamos lá tomar uma hora aqui. Vai gravando, hein? Tá, tá, tá. Tem, 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 tem cartucho, hein? Vou com vocês pra lá. Vai lá tomar água, vai? Pois é, meu. Vou ficar te dizendo só. Você quer? É na comida da casa.